O WhatsApp Bot é outro meio de atendimento digital que a Surik está disponibilizando para os nossos clientes e corretores. O WhatsApp Bot está totalmente integrado à nossa assistente virtual, a Laís, que foi lançada em junho de 2020. E isso o que quer dizer? Que a gente está disponibilizando no WhatsApp também uma camada de autosserviços para quase todos os nossos produtos individuais, além também da nossa FAQ, que responde perguntas recorrentes sobre os nossos processos e produtos. Quais são as vantagens desse novo meio digital? Eu vejo duas, principalmente a agilidade e a comodidade no nosso atendimento. Por quê? Porque essa camada de serviços está disponível 24 por 7. Além de também o cliente ter a possibilidade de salvar o número no celular e sempre estar em contato conosco. E também o WhatsApp, como é um médio já de comunicação e de mensageiria muito reconhecido por todos os brasileiros, também traz uma segurança e uma agilidade no atendimento. Vou falar dos números dos primeiros três meses de 2021. Nesse período, a Laís recebeu mais de 250 mil acessos, que representa em média uns 80 mil acessos por mês. E falando da FAQ, principalmente, que é a parte onde a gente responde perguntas dos clientes, e a parte onde a gente tem a inteligência artificial do nosso bot, a gente recebeu, em março, 13 mil mensagens dos clientes e parceiros de negócios. E isso representa o maior número de mensagens recebidas ao teu momento. Isso é o resultado do processo da curadoria, que é o processo de ensinar o bot a responder cada vez mais assertivamente para os nossos clientes, que hoje podemos falar que, na nossa FAQ, nove de cada dez perguntas ou mensagens que a gente recebe, a gente dá uma resposta correta para os clientes e corretores. Tantos corretores como os nossos clientes podem utilizar o canal disponível. Por quê? Porque a gente traz autosserviços e também responde perguntas. E ao responder perguntas, a gente também está trazendo um benefício adicional para os nossos corretores, onde damos a possibilidade de eles dedicarem mais tempo em questões mais consultivas ou até de venda com os nossos clientes e deixar o WhatsApp e os meios digitais com o atendimento aos nossos clientes. A minha mensagem para os nossos parceiros de negócio e para os corretores é que se juntem a nós nessa jornada de digitalização, que a gente está tentando proporcionar mais serviços, mais autosserviços e mais canais digitais para o atendimento de vocês e dos nossos clientes, desde 2018, com o lançamento do chatbot, em junho, com o lançamento da nossa assistente virtual e agora com a nossa última novidade, que é o atendimento via WhatsApp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho